Meu pai gosta de sapato, eu gosto de tênis, mas quando o assunto é economia, tal pai, tal filho. É por isso que o presente do meu pai eu compro na Maxi Calçados. Tudo em 5 vezes com o primeiro pagamento para 60 dias. Couturno Trento, 69,90. Tênis Olímpico, 149,90. Chinelo e sandália de couro Botelho, 69,90. Sapato Calvestre com kit, 129,90. Nesse dia dos pais, tal pai, tal filho, Maxi Calçados. Tchau.